Nós do Maturado de São Lucas agradecemos a oportunidade de fazer parte da comemoração dos 120 anos da Santa Casa. Parabéns Santa Casa! Olá, sou aqui da Provedoria, do Centro de Capitação de Recursos da Santa Casa BH. A gente pude de toda a parte institucional, das doações, do voluntariado. E através do nosso setor, você também faz parte dessa história. Parabéns Santa Casa BH pelos 120 anos! Nós levantamos essa bandeira! Eu nomeo Enadio, faço parte da equipe da Unidade de Cuidados Prolongados. Viemos aqui para abenizar Santa Casa pelos 120 anos! Amém! Amém!